Veio o que? A segunda praga. Qual que era? Saco. Saco. Não se sabia que eles não podiam matar o saco? Eles tinham que espantar o saco. Eles não podiam matar. Porque o saco era o rosto do deus deles. Eles tinham deus. Egipte tinha um monte de deus. E tinha um deus que tinha cara de saco. Então pra eles, era tudo deus aquilo ali. E eles não podiam matar. Porque os meus deus tinham cara de saco. Que deus tem esse jeito? Ele não tem cara de saco? É, eles acreditavam que deus aí. Tem que ser bom nosso deus, né? A gente não vê, a gente se sentir, né? E ele ouve nossas orações. Esse que é o deus que hoje nós estamos aqui falando. E ele? Liberou? Sim. Não liberou. Vem lá, terceira fraga. Olha lá. Vixe, esse piole. Piole, piole. Piole, o que já pegou o piole aí? Eu já peguei. Foi de grande, a piole. Passa lá. Gente, é terrível. É uma poste. E os egípcios morriam de medo de piole. Porque sabe o que eles faziam? As cabeças dele eram tudo raspadas. Para não pegar o piole. E adiantou. O piole jogou, pegou ele, não foi? Foi. E eles, teve que suportar tudo aquilo. Mas, mesmo assim, o faraó não. E tentou os escravos. O piole jogou. Aí veio a quarta. Agora é as moscas. Não é terrível as moscas? Sim. Quando vem assim na comida, vocês já viram? Se a mosca sentar na comida, já era. Vocês já viram? O que ela coloca lá? É. Coloca as marvas lá. É horrível. Então, olha o sofrimento. Mas, mesmo assim, o coração que ele que parou, endureceu. Não libertou o povo de Deus. Mas o povo de Deus continuou. Mas só que isso. Quem é? Aí vem lá. Muita braga. Olha lá. Os animais moram. Mas só a criança. Sabe? Tudo isso acontecia com os egípcios. O povo de Deus ficava lá. Olha lá, tudo de boa. E nem podia trabalhar, né? A água do rio. Nenhum que não sangue. O que eles iam trabalhar para fazer tijolo? Não estava. Porque eles precisavam de cimento. Porque o mal cheiro. Então, eles não podiam trabalhar. Aí veio todos os animais morreram. Deu uma fluência lá. Uma peste. Todos os animais morreram. E a próxima braga, qual que era? Olha aqui. Olha aqui. Está feio? Está feio? Todos. Usavam essa... Usa na matéria. Olha lá. Encoçava, encoçava. Não, não. Não, não. É. Aí, mesmo assim, faraó. Não, não. Ele ajudou o povo. E foi a próxima. Olha lá. Chuva de pedra. Ei, que deu. Quem que abriu chuva de pedra? Chuva de grande lixo. É, 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 é isso. Então, era a casa de pedra que quebrava o estado deles, quebrava a plantação. Mais que isso, era o relógio. E foi a destruição, porque ele não obedeceu a voz de Deus. Não obedeceu a voz de Deus. E a outra frase, qual que era? Cafolio. Cafolio. Então, o que a chuva de pedra não destruiu a plantação, o que sobrou, o que sobrou, o que sobrou, o que sobrou. Agora, não tinha nem comida mais. O que o garfo do peito não o resto que sobrou. Mas, mesmo assim, o faraó não libertou um pouco de Deus. E a próxima frase, qual que era? Escuridão. Ficou sem luz. Sem energia. Você teve, tem uma época de escuridão, ainda foi? Ficou três dias em casa sem energia. Acabaram energias na sua casa? E hoje, que é terrível. Três dias. Três dias, não foi? Foi. Três dias. Ainda bem que você. Mas, olha que quando a gente dormia, quando a gente acordava, estava clarinho, né? Sim. E a placa que Deus mandou, não sabia se estava na hora de dormir, se estava na hora de acordar. Era a escuridão total. O nosso foi diferente, né? O nosso escurecia na sua vida, já era a hora de dormir. Amanhecia, não acordava. Mas só que pra eles não tinha. Não tinha. Eles não sabiam a hora de dormir, a hora de dormir, a hora de dormir, a hora de dormir. Eles não morreram. No caso escuro, ele não tomou um pouco. Mas, mesmo assim, para o Andão, libertou um pouco. E foi pra outra praga, como foi? Ah, essa. A décima praga. O morrer. O anjo da morte ia passar meia-noite e ia levar todos os primeiros filhos. Quem é o primeiro que veio aí? O mais velho. Você? É. Eu sou do meio. Graças a Deus. Eu sou praticamente. Hã? Eu sou praticamente. É. Então, todos os primeiros filhos, a meia-noite, o anjo ia passar e ia morrer. Mas só que Deus amei o seu povo. Sabe por que Deus mandou o povo fazer? Passar sangue na morte. Passar sangue de morte. Não, cara. Passar sangue de carne na morte. Passar sangue na morte. Passar sangue de carne na morte. O que que o povo vai fazer? Matar? O Corneio. É torcer. Tinha que ser no máximo de um ano. E não podia ter nenhuma monxa. Tá vendo como o nosso Deus Mostra as coisas tudo certinhas Não é? Deus faz as coisas tudo certinhas Por isso que nós estamos aqui hoje Pra ensinar a vocês Como ser o verdadeiro Adorador de Deus Então é Sabe qual a diferença do cordeiro? Ovelha É que o cordeiro é o que gosta O cordeiro é o que gosta Então Toda a família tinha que matar o cordeiro Pegar o seu sangue Guardar Seu sangue Pra passar onde? Na porta E eles tinham que fazer Aqueles jantar Tinha que comer Mas não podia sobrar Não E eles fizeram Fizeram aquele jantar E o sangue O que eles fizeram? Passaram na porta Passaram na porta E passaram no corpo Tudo isso é o que? Obedeceram a Deus Quem queria o seu filho morrer? Não Então o que eles fizeram? Obedeceram a Deus E passar o sangue na escola Quando foi meia noite Que aconteceu O anjo da morte Onde tinha sangue E ele passava E era uma casa Não tinha sangue O mais perto E foi ele Todo esse dia Foi a época Foi o dia mais terrível na terra Todo lugar Tinha uma mãe O pai chorando O que o seu filho morrer? Mas tudo isso O que? A beleza do coração O cara de uma pessoa O povo Todo o Egito Sofreu Todo o povo O Egito Sofreu Por causa O cara de uma pessoa Aí o que aconteceu Depois dessa praga Ele libertou Libertou Porque o Egito Todo estava de novo Estava de novo O Egito fez Não Vai embora Vai embora Vai embora E deram pra ouro O povo de Deus Aí o que aconteceu Ele libertou o povo E o povo não era mais Escravo Aí tudo o que eles tinham Descreditam É Onde eles estavam Para trás E eles foram Para a terra Como Deus Chegou A partir Que eles tinham Para essa terra E eles foram E levaram muito ouro Eles foram ricos Porque O Egito Queria tanto Que aquele povo Fosse embora logo Porque eles estavam Sofrimentos Que ele fez Deram ouro Deram o E o povo Foi todo Feliz E Ficou E foram No deserto E assim Eles chegaram Até a terra Por medida Mas hoje Perdiam Essa foi A primeira Máscara Quando Eles pegaram O cordeiro Tiraram O samba E passaram Na porta E se alimentaram Daquele cordeiro Então Deus falou assim Todo ano Vocês celebram A paz Que é Passagem Da vida Da escravidão Para Liberdade E essa foi A primeira Páscoa Mas só Que a tia Quer falar Hoje Também Na segunda Páscoa Também É o Páscoa Você sabia Que Deus Amou De tal De tal maneira Que ele Mandou Seu único Filho Jesus Aqui Para A terra Para Salvar A gente Você sabia Que Jesus Vem na terra Para salvar A gente Porque Porque o povo O povo Foi O povo Foi Liberto E eles Esqueceram Tudo O que Deus Fez Por Eles A liberdade Os milagres Onde Tudo Aqui O povo Foi Se Esquecendo E foi Ficando Rebelo Esquecendo Deus Deus Falou Assim Vou dar A última Chance Que esse Povo Vou mandar Jesus Aquele Que crê Meu filho Será Salvo Mas aquele Que não Crê Será Condenado Isso Está Aqui Amar Ele Nandou Jesus João 3 16 Deus Amou De tal Maneiras Que Mandou Seu Único Filho Jesus Para Que Todo Que Ele Crê Não Pereça Mas Deus Desceram Mas E Sabe O que Fizeram Jesus Ele Carou Ele Carou Ele Carou Ele Carou Ele O que Ele Fez De Mal Nada Ele Curava As Pessoas Ele Curava As Pessoas Ele Ressuscitava Curava A Carinha Olha Que Vídeo Curava Olha Esse Vídeo Esse Daí Foi O Que Jesus Trouxe Por Nós E O Que Ele Recebeu Em Troca Só De A Tia Está Hoje Aqui Para Falar Com Vocês Porque Ele É O Único Caminho Na Nossa Vida Não Tem Outro Caminho Para Ou Nós Acreditamos Nele E Teremos A Moção Celestial Ou Nós Sobrevimos A Moção Tem Dois Caminhos Esse Caminho Tinha Que Hoje É o Caminho Jesus Ele 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 Curou As Pessoas Quem Traiu Ele Ele Tinha Mesmo Prato Com Ele Escolheu Dois Amigos Escolheu Doze Doze O Aí Ele Foi Entra Lá Da Aquele que eu beijar a dor é justiça. A gente foi compreendendo Jesus. Então tudo isso Jesus fez por nós, Ele morreu por nós. Então ele é a melhor prova de amor. Escrita moedas. Escrita moedas. Ele traiu Jesus e fez tantas vidas. Ele ressuscitou pessoas, curou o enfermo. Mas só que Ele tinha que passar por isso criança. Sabe por quê? Se Ele não passasse por isso, nós não teríamos salvação. Porque Deus mandou Jesus na terra para nós crer mesmo. A Bíblia fala que bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E se nós estamos aqui, nós creram que Jesus esteve aqui. Que Jesus foi para o céu. Sabe o que Ele disse? Eu estou indo para o céu, mas eu vou preparar o lugar para todos vocês. Todos vocês. E Jesus foi preparado para todos nós. Aí vai chegar o grande dia que Ele vai nos chamar. E vocês já estão preparados nesse grande dia? Ele pode chamar todo mundo junto no grande dia do arrebatamento. Ou Ele pode chamar um por um. Porque a morte, você sabe que a morte não tem idade. Tem idade? Não tem idade. A semana passada, morreu uma menininha de 3 anos. De 3 anos. Então, não tem idade a morte de Ele. Por isso que a gente tem que estar preparado todos os dias. Nós temos que estar preparados. Fazendo o bem. E seguir os passos de Jesus. Tudo de bom que Ele fez. Nós aprender com essa missão. Porque isso daí foi a melhor, a maior prova de amor que Jesus fez. Para nos salvar. E a tia queria perguntar nessa noite. Ô tia, como que faz para mim morar no céu? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar Jesus como nosso salvador. Sabe por quê? Na Bíblia fala assim que naquele dia tem o livro da vida. Naquele dia, você vai ver se o seu nome está lá no livro da vida. Se tiver, você vai para a noção celestial, para a vida. O livro da vida vem. Sim. Já aceitaram Jesus? Sim. Todos? Tem alguém aqui que falou assim. Tia, eu vou aceitar Jesus, mas eu quero aceitar. Eu quero que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Já aceitou Jesus? Você quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente quem vai fazer uma oração. Então, a gente quer aceitar Jesus. Aceitaram Jesus. Umas vezes. Ele aceitou Jesus cinco vezes. Mas, por suposto, a gente aceita Jesus hoje. Jesus não escreve o nosso nome e ainda começa a fazer coisa errada. O que acontece com o nosso nome? É. É. O que ela tem que fazer? Aceitar de novo. Então, para não correr o risco, né? Para ver se o nome apagou. Aí, ele veio aceitar Jesus. A gente quer aceitar Jesus. É. O nosso nome é Editha. O meu Deus está fazendo Jesus. Eu já sei. Eu já sei. Leita. O dêem. Leita. 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 Sequinha, 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 sequinha. Sequinha, eu estava falando com as crianças, que criança vai impedir nós de subir no céu. Você sabe o que é? Não sabe? O que é a criança que vai impedir? Sequinha, sequinha, sequinha. Pequena! 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 Eu acho que ele deve saber alguma coisa. O que é? Ele deve saber. Será? Será? Será que é o que é? É o que é? É o que é o que é? Pequena! 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 Olha, olha, gente. É muito pesado, é muito pesado, é muito pesado hoje. Espera aí, gente. Vamos levar para ela? É ali. Olha. Isso é risco. É ali. Ali, ali. Ali. Lá. A tia sua vida é muito pesado. Vamos ver se a Lili tem pesado? Sim. Você tem pesado? Sim. Não? Sim. Vamos ver? Sim, vamos ver o pecado. Então, gente, vamos ver o Zequinha? Zequinha? Ele está puro. Ele está puro. Está sendo pesado. Sim. Sim. Pera aí. Pim, 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 pim. Pera aí, gente. Está com defeito ali, ó. Vixe. Ué, tem pecado. Pera aí, tem pecado. Tem pecado com alguma bota tua. Por que eu não fugir então? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos ver Vamos ver na Lirinha Vamos ver na Lirinha Ah Lirinha, não pega Vamos ver isso aqui Ah Zéquia, pelo amor de Deus Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que isso, gente O que é isso? O que é isso? Você fala, fala Não pode Gente, me fala Não pode 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 Mas Zéquia Você não vai mais Saber isso, Zéquia Não vai mesmo Você quer aceitar Jesus Zéquia Ou a gente Ele quer aceitar Jesus Mas Mas quando a gente Ela está no E ela está no Ela está no livro da vida Domingo da vida Estela Com teu sangue Jesus Eu escutei A tua palavra E eu creio Na minha Salvação Me ajuda Me segura Em minhas mãos Amém Agora a gente está com a vida Em minhas mãos